Olá, ouvindo! Oi, tudo bem? Ótimo! Então, vai lá, me fala qual o teu negócio. Eu tenho uma assistência técnica para celular. E eu tô aqui pensando, eu sou uma outlier, novata, tem dias, e eu tenho essa, já tinha feito a sua imersão em 2019, aliás, eu até fiz com minha irmã, falei com ela, faça de novo, porque tá totalmente diferente, Conrado, assim, o mundo mudou muito até de lá pra cá, né? Mudou muito, é isso aí, mudou muito, é outra coisa, é outro conteúdo, é outra coisa, outra coisa, é isso aí. Qual cidade que você tem assistência celular? Belo Horizonte. Belo Horizonte, 3 milhões de habitantes, cidade grande, legal. Mas o que aconteceu, Conrado? Ano passado, eu tinha três lojas e fechei duas. Isso que você tá falando, essa afinidade aí que você tá contando, assim, é uma coisa realmente muito dolorida, né? Você retroceder, vamos dizer assim, e você engajar a equipe, construir esses funis, assim, é uma dificuldade que eu tenho, mas como eu até anotei aqui que você disse, eu não quero isso mais de limite pra mim, a gente tem que transpor e seguir em frente. Não dá pra contar só com cliente de balcão, porque assistência técnica é uma coisa, que a pessoa só vai te procurar se ela tiver problema, né? Se seu telefone quebrar. E aí, como trabalhar os outros atributos é que é a minha grande questão, pra te falar a verdade. Depende daquilo que você vende na tua assistência técnica, porque tem assistência técnica que, de fato, é só a assistência e tem assistência técnica que vende um monte de acessórios. Você vende acessórios também? Vendemos. Vendemos, mas não é que eu tô colocando isso como obstáculo, mas o mercado chinês prejudicou muito a rentabilidade de acessórios. Então, o que esse sujeito faz? Ele vende pra mim e vai lá na Shopee e vende pelo mesmo preço que ele vende pra mim. Então, você vender acessório na internet é quase impossível, porque eu não vou conseguir competir com essas pessoas e aí você fica muito restrito à venda dentro da loja. Uma coisa que eu tenho realmente, depois que eu tô nessa trajetória com você, eu fiz aquela sua... Eu fiz um curso com você em agosto do ano passado, aí eu não tinha terminado o Marcelo Germano, eu falei com o Elton, falei, o Elton, já tá muita coisa lá no Marcelo, deixa eu terminar. Aí eu fiz aquele curso que você deu lá pro dia 15 de janeiro esse ano. E foi o funil de vendas, né? Isso. Aí eu peguei e falei assim, gente, agora eu não vou mais adiar o Conrado, eu vou dire... Aí eu chamei o Elton no WhatsApp e falei, o Elton, eu vou fechar isso agora, não vou mais protelar essa enrolação, porque pra eu sair desse, vamos dizer assim, dessa estabilidade que eu tô nela, eu vou ter que realmente chacoalhar a caixa, abrir ela e criar outra, né? Não vou nem falar sair da caixa, eu tenho que criar várias caixinhas. Legal, então vamos lá. Primeira coisa é, vamos... Eu vou construir esses gatilhos aqui, só que antes disso, eu quero te dar uma direção aqui que a gente vai ter no Outlier também, mas deixa eu já aproveitar essa hora aqui, que é o seguinte, você tem que buscar... Você vai buscar um produto de entrada, só que não vai ser um acessório qualquer que todo mundo vende. Você vai buscar alguma coisa que não seja vendida por todo mundo e você vai pegar esse produto e vai anunciar. Um produto. Não vai ser a capinha de celular, a película, não, não é isso. Isso aí você vai vender quando a pessoa estiver na loja como upsell, mas você vai anunciar um produto. Um produto diferente e inovador e que provavelmente você vai achar no AliExpress. Só que não precisa ser um produto que ninguém vende, só precisa ser um produto que a pessoa não conhece e que ela não sabe nem como pesquisar. Entendeu? Porque se você impede a comparação de preços, você ganha aquela pessoa porque ela nem sabe como pesquisar aquilo para comparar o preço. Sabe nem onde vende aquilo. Entendeu? Entendi. Tem de balde no AliExpress. De balde. Tem de monte lá. Tem um amigo meu... Mas você falou que tem produtos tipo do Polishop? Porque no Polishop tem um produto diferente, né? É, é isso aí. Só que baratinho, né? Mas é produto tipo Polishop. Isso aí, produtos inovadores. Tem um amigo meu que ele... Ah, tem dois aqui. Já lembrei de outro já. Tem um que vendia... Que vendia... É... Antitáculo para cachorro. Ele tinha um pet shop. Ele tinha um pet shop. Só que pet shop tem lá. Coleira e tal. Isso aí. Todo mundo vende. Então, ele comprou... Ele comprou um... Ele comprou um... Um antitáculo para cachorro. E ele vendia aquele produto. Deixa eu desenhar para vocês. Era um negócio... Não sei se vocês vão conhecer. Era um negócio que era um cone, assim, tá? Era um cone, tá? De um plástico duro para o cachorro mastigar. E aqui tinham várias... Várias saliências aqui. Porque o cachorro mastigava... Isso aqui era um plástico bem duro. Mas ela é maleável. E isso daqui entrava no dente do cachorro e limpava. E tinham várias saliências, assim, de plástico, né? Então, o cachorro mastigava. Aquilo era um mordedor. É um mordedor, beleza. Era um mordedor. É isso aí. Serve para fazer a higiene. É isso aí. Então, isso aqui era o antitáculo. Ele vendeu isso, mas vendeu, cara. Mas vendeu, mas vendeu. Nossa, como ele vendeu isso aqui. Mas vendeu muito, 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 muito. E, obviamente... Como que ele achou isso, porra? Na China. Ele achou no AliExpress, lá. Importou. Importou um tanto. Anunciou. Vendeu. Importou mais um tanto. E começou a arregaçar de vender isso daqui. E daí, obviamente, ele fazia o quê? O upsell para os outros produtos. O mix de produtos do pet shop dele. Mas ele trazia por isso daqui, que era uma coisa inovadora. E ele vendia na loja ou ele vendia pela internet também? Não, ele vendia online, pela internet. E daí, ele vendia pelo WhatsApp e fazia... Céu do mix de produtos do dedo e entregava. Mas tinha muita gente que ia buscar na loja também. Entendeu? Então, é isso que você vai buscar. Tem um outro amigo meu que ele... Vocês vão lembrar disso. Vocês vão lembrar disso? Provavelmente. Ele vendia a famosa caneta espiã. Eu não sei quem lembra disso. Era uma caneta, tipo James Bond, que tinha uma camerazinha aqui que você botava no bolso e aí a câmera filmava. Era a caneta espiã. Isso aí ele vendeu no final da década de 90. Tinha uma microcâmera. Não sei quem lembra disso. Você lembra? Pois é. Hoje, é uma pessoa muito querida. Com a caneta espiã, ele criou uma empresa inteira que se chama Obabox. Que é uma empresa que faz campanha no risco. Então, quem começou a Obabox foi ele vendendo a caneta espiã. Entendeu? Então, o que era? Era um produto inovador, que as pessoas não conheciam, que ele simplesmente vendeu a rodo, mas vendeu a rodo, vendeu muito, vendeu muito, e com isso chegou até comercial de TV, exatamente. Um único produto. E com esse produto, ele criou a Obabox, que é hoje uma empresa muito bacana, muito grande. Entendeu? Você só precisa de um produto. Só um. E esse produto vai ser o tracionador. É o que vai gerar tração para o negócio inteiro. Porque vai trazer aos clientes um produto inovador, que não seja caro, que seja barato, mas que não seja tão barato a ponto de atrair só curioso. Então, ele não pode custar tipo R$ 4,90. Ele tem que custar R$ 29,90, R$ 49,90. Tem que custar um produto, um produto que tem um precinho um pouco maior para você afastar o curioso. Que a pessoa não saiba como pesquisar, por exemplo, o antitártalo para cachorro, eu não sei se é assim que se chama, mas foi assim que eu decorei. Alguém já falou aqui, é um mordedor. Eu não procuraria isso como mordedor. Eu procuraria antitártalo para cachorro. Só que eu não ia encontrar, porque não é esse o nome que produto é apresentado. Entendeu? Então, você vai pegar um acessório, e acessório tem de monte. Por exemplo, alguém falou aqui, aquelas lentezinhas que coloca no celular. Cara, eu comprei aqui, nunca usei aquele negócio. Eu comprei, eu fui numa loja, estava no aeroporto, passei. Nossa, que legal! Comprei aqui, nunca usei. Usei acho que uma vez. Que nem aqueles óculos que você coloca no celular. Eu tenho aquele negócio. Usei uma vez, nunca mais usei. É diretamente ligado ao celular, Conrado? Ligado ao celular, porque a pessoa tem que ter o celular, né? Não, esse produto tem que estar ligado ao universo do celular por causa da assistência médica. O universo do celular, sim. Porque depois você vai vender outras coisas, né? Você vai vender outras coisas. Do celular dele. E aí, como que você vai fazer? Então, vamos destrinchar o funil aqui. Vamos destrinchar o funil. Você vai fazer o seguinte, aqui como... Já que a gente começou aqui, então olha só. Você vai fazer o seguinte. Você vai ter um produto inovador. Então, você vai fazer um anúncio no Instagram. Por quê? Ou no YouTube. Mas o YouTube vai ser o segundo nível. Mais para frente, eu vou falar lá de anúncio no YouTube. Porque a gente está começando a fazer anúncio no YouTube. Então, eu quero primeiro masterizar o negócio para depois ensinar para vocês. Então, você vai fazer o anúncio no Instagram. Por que no Instagram? Eu vou falar muito isso amanhã, que amanhã é o dia do marketing, né? Porque aqui vai ser um anúncio de oportunidade. Não é um anúncio de necessidade. A dificuldade que você está tendo é... Cara, o meu acessório é necessidade. A pessoa só vai na minha assistência quando quebra o celular. Isso é uma necessidade. Isso é Google. Isso aí você tem que estar no Google. Então, aqui no Instagram, você vai ter um anúncio de oportunidade. Oportunidade de comprar algo inovador, diferente, que não é tão caro. É isso daqui. É uma oportunidade. E daí, você vai fazer o quê? Você vai levar essa pessoa para o WhatsApp. Ela vai querer saber sobre isso. Você vai levar ela para o WhatsApp. E aí vem atendimento, a mesma coisa. Só que no atendimento, você vai fazer o quê? Você vai fazer algumas perguntas. E nessas perguntas, você vai descobrir que outras oportunidades, que outros acessórios você pode vender para essa pessoa. e aí sim, você vai atrair essa pessoa por meio de um produto inovador e depois você vai, através das perguntas, fazer o upsell de outros produtos. E é aqui que você vai fazer o dinheiro e rodar o teu mix de produtos. Porque a pessoa não sai de uma loja e fala, ah, legal, entendi, gostei desse produto, vou pesquisar isso na internet para saber onde está mais barato. Cara, é um negócio de R$80, R$30, R$50. Ninguém vai se dar o trabalho de ficar... É que nem ficar rodando o posto de gasolina para descobrir qual que tem R$0,02 mais barato. Você não vai fazer isso. Então, uma vez que você atrai, a pessoa vai contrair de você aquilo que ela estiver precisando. Entendeu? Então, aí tem muita coisa. Aí tem muita coisa. Muita. Fez as perguntas certas? Descobriu as oportunidades? Lembra que pergunta serve para descobrir as possibilidades. Descobrir onde que tem entrada de venda. Mas, por isso, você tem que atrair. E para atrair, você tem que ter um produto que gere tração. Quer dizer, tracionar clientes para você. Um único produto. Não são dois, não são três, não são quatro. É um produto só. Um. E não é a loja também. É um produto. Um produto. Entendeu? Esse é o funil. É isso aqui. Tá? Por exemplo, aí você diz que pergunta... Depois que esse cliente veio com esse produto inovador, você faz as perguntas para descobrir, para fazer o upsell de novos produtos. Aí tem que construir um inscrito. É, a primeira pergunta é, qual o modelo do seu celular? Cara, a primeira coisa é isso, né? Se você saber o que é iPhone, Android, sei lá, LG, é o quê? Samsung, é o quê? Tá? Depois disso? Ah, que legal. Esse modelo de celular, ele costuma ser muito roubado. Você já tem XYZ para você saber onde que está o celular? Ou então você já tem uma película que protege? Ah, esse modelo tem uma película muito... É, tem mais... É, uma película que é mais frágil. Você já tem... A tela dele é mais frágil. Você já tem não sei o quê, não sei o quê lá? Esse celular arranha muito. Arranha a câmera. Você já protege a sua câmera através de XYZ? Entendeu? E essas perguntas podem ser feitas para o WhatsApp ou você sugere que seja pelo telefone? Não, WhatsApp. WhatsApp. Não, não. WhatsApp. É produto barato. Produto barato é funil curto. Funil longo... Porque ninguém gosta de ficar pelo telefone, né? Não, é produto... Isso aqui é produto barato. Imagina, é WhatsApp. Entendeu isso? Então você vai ter perguntas. Deixa eu te contar uma história. Eu estava no parque lá em Orlando, da Universal. E daí eu estava comprando lá um ingresso. A gente estava em três pessoas. E daí eu falei, ah, quanto que é o ingresso? Lá o parque do Harry Potter, lá e tal. Quanto que é o ingresso? Ah, era... Era 179 dólares. 170 dólares. 170 dólares. 170 dólares. O dólar estava a três e pouco e tal. Legal. Me dá três. Aí ele perguntou. O senhorzinho que estava me vendendo, né? O senhorzinho simpático, aquele americano, aquela cara redonda, bonachão, assim, sorridente. Ele falou, você quer com fila ou você quer sem fila? Aí eu falei, tem fila? Ele falou, tem fila. Tem fila de quanto tempo? Ah, nas duas horas, mais ou menos. Eu falei, meu Deus do céu. Não, eu quero sem fila, então. Ele falou, sem fila é 350, que é o Fast Pass. Eu falei, sem fila? Cara, eu vou sair de 170 para 350, vezes três, que são três pessoas, vezes três, que é o preço do dólar. Tá bom, me dá sem fila, então. E aí, enquanto ele estava tirando lá o ticket sem fila, ele perguntou. Você quer participar do grupo VIP, que vai ter o café da manhã num grupo exclusivo e que você vai conhecer os bastidores do nosso brinquedo mais secreto, que ninguém sabe como é que funciona. E aí você vai conhecer por dentro o brinquedo, um negócio super exclusivo. Eu falei, nossa, cara, que legal. Como é que funciona isso? É um grupo, você chega aqui, você tem um café da manhã exclusivo, quando depois você tem um almoço exclusivo, aí você entra na frente de todo mundo, aí você conhece o brinquedo e aí você tem depois um lanche exclusivo com um pessoal exclusivo. Eu falei, nossa, quanto que é? 800 dólares, não, 800 dólares não dá, vou ficar com uns 350. Mas olha que interessante, ele não me vendeu o produto, ele me vendeu o benefício, com fila ou sem fila. Depois, ele me vendeu de novo o benefício da exclusividade, de conhecer por dentro o brinquedo mais secreto e lá 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 e não sei o quê. Porque ele não vendeu o produto, ele vendeu o benefício. Depois que eu comprei o benefício, aí eu fui perguntar o preço. Mas eu já tinha comprado o produto, eu só não sabia quanto que era. Entendeu? É a mesma coisa que você vai fazer com o upsell que você vai fazer a partir das perguntas. Você tem o modelo X, né? Ah, e aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a pergunta do modelo e você vai fazer uma árvore aqui. Se o modelo for X, então essas são as outras perguntas. Se o modelo for Y, então essas são as outras perguntas. Se o modelo for Z, então essas são as outras perguntas. Se o modelo for W, então essas são as outras perguntas. Porque tem modelo que a câmera é ruim, tem modelo que a câmera não aproxima muito, aí você vende a lente, tem modelo que a tela é mais frágil, você vende uma película reforçada, tem modelo que o touch não é bom, tem modelo que... e por aí vai. Entendeu? E aí você vai perguntar pelo benefício, por exemplo, eu tenho um iPhone aqui, acho que é 10 ou 11, nem sei, então eu tenho lá o meu iPhone, o meu iPhone está com a bateria, porque já tem algum tempo, eu comprei em 2019 ou 18, sei lá, acho que foi 19. Não, eu tenho um iPhone, qual o ano? 2019. Ah, legal. Provavelmente a tua bateria, já que faz tempo, ela não está durando o tanto que deveria durar. Você gostaria de ter a sua bateria sem acabar em horas inconvenientes do seu dia? Nossa, gostaria. Legal. A gente tem uma bateria portátil aqui, pequenininha, que vai junto com a capa do iPhone, que é uma capa que já carrega o iPhone, cara, é muito legal. Vou te mandar uma foto pelo WhatsApp aqui para você ver. Já encaixou um upsell aqui. Entendeu? Então você vai fazer um mapa de decisão. A primeira pergunta é modelo e ano. Na verdade é modelo e ano. E a partir disso, você vai começar a criar as perguntas para cada modelo. O modelo A, modelo B, modelo C, modelo D. E aí você vai vendendo hoje, benefícios para depois falar o preço. Perguntas de benefício. Ou seja, você gostaria de lá, 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 lá? Gostaria. E aí vai para... Aí sim, vai o preço. Isso é um processo. Isso é um processo que não depende de você conhecendo todos os modelos. Basicamente, você cria o processo e a pessoa vai fazendo upsell a partir de um mapa desse daqui. Ok? Então, com isso daqui, você vai criar um processo, um processo de vendas a partir de um único produto, que é um produto inovador. Então, aqui você precisa só de um produto inovador. E não precisa ser o mais inovador do mundo, não, tá? As pessoas só não têm que saber exatamente onde procurar e não tem que ser uma coisa tipo capinha de celular, que todo mundo já sabe o que é. É uma coisa nova. E tem que ser uma oportunidade, que é algo que vai... Cara, alguma coisa diferente, assim. É a lentezinha que você põe lá na câmera do celular para tirar foto com zoom. Entendeu? É isso aqui. Entendi. Entendeu o processo? Tá? Mindmap. Vai fazendo perguntas e vai respondendo. Quem usava isso aqui, exatamente desse jeito aqui, era a WhatsApp. Não sei se usa ainda hoje, mas um amigo meu, um vendedor, na verdade, meu, ele foi franqueado da WhatsApp e na frente da parede dele tinha exatamente isso daqui, em que a pessoa estava no telefone, lá na frente da parede, uma parede enorme, tinha esse mindmap enorme, já todo aberto, e a pessoa só ia falando e acompanhando ali as perguntas que ia fazendo de acordo com o mindmap e de acordo com o que a pessoa respondia. Entendeu? Entendeu? É um processo escalável, altamente escalável, porque quanto mais dinheiro você põe no produto inovador, mais lead chega, mais atendimento tem, mais você vende. Acabou. Processo altamente escalável. Legal. Maravilha. Ok? Maravilha? Obrigada. Ok, Marielle, imagina. Obrigada. Obrigada.